Olá, seja bem-vindo ao canal Douglas e PJ Informática, eu sou o Douglas e hoje eu tenho para apresentar a vocês a solução dos problemas dos gamers. É um projeto novo do mouse, o que que acontece? Ele tem um fio e ele é carregado por indução. Eu estou usando o meu como exemplo, meu sonho é ter um mouse desse, jogar e tudo mais e não correr isso, a pessoa está bem jogando e acabou a bateria. Já aconteceu com o meu, porque o meu ele é a bateria, ele dá duas pilhas, só que ele não tem essa necessidade de carregar por indução, ou seja, eu posso colocar as baterias nesse modelo de mouse novo que eu estou falando para vocês, a base vem com um fio, você coloca o mouse em cima, eu vou estar jogando algumas imagens aí enquanto eu estou falando para vocês. Você coloca o mouse em cima enquanto você está usando o mouse, ele está sendo carregado. E, cara, excelente ideia, porque o problema maior é esse, você tem que tirar e carregar a maior função. Então, para você que quer investir no mouse e você é game da linha profissional, está aí um conselho da empresa do UZPJ Informática para vocês. Olha que praticidade. Se o meu tivesse esse recurso, seria ótimo, cara. Enquanto você o usa, o negócio carrega, então não corre o risco que você está usando e bem na hora do seu jogo acabar a bateria. Entendeu? O meu, eu não tenho muito o que reclamar dele, porque eu estou usando normal. Ele é o BlueTrack da Microsoft. A bateria dele aguenta bastante tempo, mas já aconteceu, por exemplo. Você vai no Constrike da vida, igual, vou deixar um vídeo para vocês depois no final aí, e acabar a bateria no meio do jogo. E aí você perde mesmo, não tem como, você perde o controle total. E esse foi o vídeo que eu vim trazer para vocês hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, vou deixar mais dois vídeos no final desse vídeo e a gente se vê na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus